Mais uma nossa e é sucesso! É bendito! Tony Luiz Corralimói! Acreditei que era amor Mas você só me enganou Me iludiu, me jogou fora Acabando a nossa história Mas se quer saber Eu não volto pra você Volta pro seu terreiro Pra sua vidinha Sua vida de quem? Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Composição do meu parceiro Vitinho, safoneiro, Arthur Bacana E Renan Ramírez Sucesso nosso! Sucesso nosso! Acreditei que era amor Mas você só me enganou Me iludiu, me jogou fora Acabando a nossa história Mas se quer saber Mas se quer saber Eu não volto pra você Volta pro seu terreiro Na sua vidinha Sua vida de quem? Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Galinha, galinha Eu namorava ela e ela namorava 30 Manda um abração especial para o meu parceiro Robertinho Um abração para a galera de Aratumba, tá comigo no forró Na turma boa, sejam todos bem-vindos